MENTE PODEROLA 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 ARRITMIAS CARDÍACAS DOENÇAS DAS VÁLVULAS CARDÍACAS COMO PROLAPSO DA VÁLVULA MITRAL OU ESTENOSE DE UMA VÁLVULA CARDÍACA ENDOCARDITE DISTÚBIOS DE COAGULAÇÃO DO SANGUE VASCULÍTICA INFLAMAÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS INSUFICIÊNCIA CARDÍACA INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E AS CAUSAS DE UM AVC ISQUÊMICO UMA ISQUEMIA CAUSADORA DE UM AVC PODE OCORRER POR FATORES COMO ATÉRIOSCLEROSE CONDIÇÃO VASCULAR Onde ocorre o acúmulo de lipídios como o colesterol e o triglicérides MUITO CUIDADO COM ELES PLAQUETAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NO SEU INTERIOR DOS VASOS LEVANDO A UM ESPEÇAMENTO GRADUAL DE SUAS PAREDES E GERANDO SUA OBSTRUÇÃO Formação de trombos Pequenos grumos sanguíneos coagulados de diversos tamanhos que quando em circulação encontram um vaso menor que seu diâmetro causando a sua obstrução, o seu entupimento Inflamações Respostas locais que o nosso corpo produz para combater alguma situação indesejável No AVC as inflamações mais comuns são as causadas por anticorpos, doenças autoimunes e as infecções que acometem o interior das artérias E quais são os fatores de risco? Os fatores de risco mais conhecidos para um AVC seja qual for o tipo são hipertensão diabetes do tipo 2 colesterol alto sobrepeso e obesidade tabagismo, uso excessivo de álcool idade avançada sedentarismo e histórico familiar O risco é maior se um parente próximo como pai, mãe ou irmão teve um AVC e ocorre mais entre os homens Além disso doenças cardiovasculares que influenciam no fluxo sanguíneo podem aumentar o risco do AVC isquêmico como arritmias cardíacas como fibrilação atrial doenças das válvulas cardíacas como prolápsulo da válvula mitral ou estenose da válvula cardíaca endocardite que é a inflamação das válvulas do coração insuficiência cardíaca infarto agudo do miocárdio E quais são os sintomas de um AVC? Entre os sintomas gerais do AVC nós temos a diminuição ou perda súbita da força na face braço ou perna de um lado do corpo alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento no rosto braço, perna ou de um lado do corpo também perda súbita de visão num dos olhos ou nos dois olhos alteração aguda da fala incluindo dificuldades para articular expressar ou para compreender a linguagem dor de cabeça súbita intensa sem causa aparente instabilidade vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos E como diferenciar um AVC hemorrágico de um isquêmico? Em alguns casos o AVC hemorrágico pode ter os sintomas agravados rapidamente como a perda da consciência e a perda súbita dos reflexos neurológicos além disso se a pessoa apresenta sintomas mais impactantes e graves logo de início como desmaio convulsão é mais provado também que seja um AVC hemorrágico mas não há uma maneira clínica definitiva para constatação desta separação a melhor alternativa é a realização rápida de exames de imagem buscando ajuda médica prestem atenção nisso na presença de qualquer um dos sintomas de derrame citados é importante ir ao pronto-socorro imediatamente isso porque tanto mais rápido se dá o tratamento menores são as sequelas decorrentes do AVC o mais correto é chamar o resgate para fazer a remoção em vez de tentar encaminhar o paciente ao hospital de carro ou de ônibus pois já na ambulância podem ser iniciados alguns procedimentos como oxigenação também é importante dar preferência a hospitais que são conhecidamente preparados para receber um paciente em situações agudas do AVC você deve conhecer alguém que já teve um AVC muitas vezes leve ou moderado e depois de controlado com remédios o paciente se recuperou e teve alta em geral sempre fica algum tipo de sequela por exemplo um dos lados paralisado dificuldade de locomoção dificuldades na fala na visão são os mais comuns praticamente aqui no Brasil um paciente que sobrevive ao AVC e teve sua alta médica lhe é recomendado fazer fisioterapias específicas procurar uma fonoaudióloga que ajudará este paciente a voltar a ter uma vida saudável diminuindo as sequelas do AVC mas veja bem todas essas terapias que são importantíssimas são específicas para a sequela deixada mas infelizmente os médicos brasileiros não conhecem uma terapia para o cérebro danificado uma ginástica para o cérebro uma fisioterapia no cérebro já está muito provado em centros de pesquisas como Harvard que um cérebro lesionado pode ser estimulado fazendo com que a parte boa dele assuma o que a parte lesionada não está mais sendo capaz de fazer olha que interessante isso hein gente estas terapias utilizam várias ferramentas e uma delas eu aplico aqui no Brasil a terapia com as músicas binaurais eu crio uma música específica para este paciente com sequelas do AVC esta música tem a função de reprogramar o cérebro do paciente ativando áreas que funcionam corretamente e estimulando este cérebro a voltar a fazer as funções que foram perdidas pode parecer incrível coisa do futuro mas funciona eu atendo muitos casos com sucesso com a música binaural junto com as outras terapias fisioterapias fonoaudiólogos conseguimos melhorar muito as condições de vida deste paciente e como a terapia com as músicas binaurais que eu pratico aqui no meu consultório em Itatiba Jundiaí agora também aqui em São Paulo pode trazer uma melhora nos casos do AVC uma enorme descoberta que pode modificar nossas vidas e combater diversos problemas psicológicos e também físicos as batidas binaurais são batimentos sonoros numa determinada freqüência que conseguem modificar o nosso cérebro tornando-o por exemplo mais calmo mais consciente mais produtivo mais atento mais inteligente e criativo tudo de acordo com a freqüência que é usada as batidas binaurais são usadas para criar duas ondas de freqüências distintas apresentadas separadamente cada uma em um ouvido o cérebro reage criando um terceiro som uma terceira onda sonora que a diferença entre esses dois sons apresentados isto permite ao cérebro se sintonizar diretamente a uma freqüência que teoricamente o ouvido não escutaria genial não é? esta ciência foi descoberta pela primeira vez em 1839 por um físico e meteorologista chamado Heinrich Wildendorf porém somente em 1973 que o biofísico chamado Geraldo Oster trouxe a ciência para a comunidade científica através de um artigo acadêmico chamado Auditive Bits and Brian batidas auditivas no cérebro em seu artigo Oster concluiu é possível que alterações de comportamento fisiológicos induzidas hormonalmente possam ser tornadas aparentes através da medição das batidas binaurais mas somente nos anos 40 os engenheiros de som e os cientistas provaram os pressupostos de Oster e demonstraram os benefícios de usar batidas binaurais em diferentes aspectos do desenvolvimento pessoal e do bem-estar os sons ou batidas binaurais funcionam com sons transmitidos diretamente aos nossos ouvidos para que isso funcione é necessário ouvi-los com um fone de ouvido uma vez que para ver eficácia cada ouvido receberá sons com diferentes frequências você pode obter inúmeras utilidades como combate à depressão redução do estresse aumento do hormônio do crescimento aumentar a concentração melhorar a memória e habilidades de aprendizagem uma consciência mais aberta sobre a vida controle do sono controle de dores vícios e muitas outras doenças do homem moderno como o AVC estes sons são também muito interessantes para quem pratica meditação pois com o auxílio das batidas binaurais podemos atingir estados mais profundos de relaxamento mais conscientes e mais reparadores por exemplo usando as ondas delta eu sou especialista nessa terapia e faço um atendimento diferenciado clínico me especializei em atender e entender as dificuldades de cada paciente e eu crio uma música específica para cada um deles de forma totalmente individual trabalho em todo o Brasil através do nosso centro de pesquisa na cidade de Jundiaí tem o consultório em Itatiba e agora também aqui em São Paulo mas também posso atender pessoas de fora pelo telefone se você quiser conhecer melhor o meu trabalho entra no meu site lá tem muitos depoimentos é muito interessante www.maestromarcelofagundes.com.br ou me ligue eu mando um filminho para você mostrando como é feita a terapia no 11 99656 9137 veja aqui uma pequena lista do que podemos obter com a terapia binaural podemos corrigir o déficit de atenção em crianças e adultos vícios no álcool e cigarro pressão alta estresse e ansiedade tristeza crônica mau humor insônia alergias doenças respiratórias dores crônicas cefaleias e musculares obesidade falta de apetite anorexia e bulimias falta de foco e motivação síndrome do pânico traumas e medos aumento da criatividade e inteligência perda da memória atual ou passada DPM rejuvenescimento e o AVC você deve conhecer alguém que tenha algum tipo de problema como esses então indique nossa terapia é muito eficiente sem nenhum prejuízo ao paciente atendo crianças a partir dos 4 anos é só me ligar e agendar no 11996569137 11996569137 visita lá meu site maestromarcelofagundes.com.br eu quero aproveitar e te fazer um convite para uma palestra gratuita no meu consultório em Jundiaí poucas vagas o tema será reprogramação mental com músicas binaurais totalmente grátis no dia 22 de junho um sábado às 14 horas lá em Jundiaí precisa se inscrever me ligue por se temos poucas vagas tá? no 11996569137 ou entra lá no site pode se inscrever lá também me mandando um e-mail tenho tratado muitos casos de pessoas que não aceitam suas vidas suas escolhas e não tem coragem ou determinação para mudá-las as músicas binaurais próprias para este tratamento fazem essas alterações e você pode experimentar agora estas músicas no nosso aplicativo Intact esta técnica é comprovada cientificamente por grandes centros de pesquisas como Harvard Instituto do EEG grandes pesquisadores da Europa em especial na Alemanha você pode experimentar tá? gratuitamente os tratamentos específicos que temos lá disponíveis no nosso app aplicativo exclusivo ainda para Android apenas tá? procure por Intact I-N-T-A-K-T na loja do Google ou através do meu site lá tem um link disponível para você instale já e comece a ouvir minhas composições terapêuticas Intact o app Intact nasceu com a proposta de tratar as pessoas com as músicas binaurais compostas exclusivamente por mim o app está em quatro línguas e é um sucesso mundial baixe o seu agora intact e tenha uma vida plena mas se você não tem celular Android pode se consultar diretamente comigo atendo nos meus consultórios em Itatiba e Jundiaí e agora aqui em São Paulo me liga e a gente marca a gente combina ok? no 11-99656-9137 repetindo 11-99656-9137 vou fazer um outro convite para você agora no dia 8 e 9 de junho próximo final de semana acontece aqui em São Paulo a feira Mercado Místico aqui na Avenida Paulista no Clube Horns a entrada é franca e eu estarei lá expondo e também aplicando o teste de bioressonância ok? lembrando a entrada franca é só aparecer lá venha participar me conhecer pessoalmente e iniciar sua reprogramação com o uso das músicas binaurais eu também estarei lá aplicando o teste de bioressonância olha só que interessante durante a semana recebi algumas perguntas de nossos ouvintes vamos lá as batidas binaurais são seguras? essa pergunta foi da dona Marlene aqui de São Paulo batidas binaurais são gravações completamente seguras dona Marlene esta é uma ciência natural que produz os estados cerebrais que os seres humanos produzem diariamente que já existem no nosso cérebro pense em batidas binaurais da mesma forma que você ouviria uma música que faz você se sentir bem ok? mas não ouça batidas binaurais adquiridas na internet lembra? você não sabe quem fez isso né? normalmente tem aí um monte de batidas binaurais lá para um monte de tratamento mas quem fez isso? e por que está lá gratuitamente? né? se você quer começar a fazer um tratamento com as batidas binaurais procure um terapeuta credenciado ok? eu sou um especialista nisso e trabalho acho que sou o primeiro brasileiro aqui no Brasil e trabalho com isso há muitos anos tá certo? tenho que comprar fones de ouvido? a pergunta é da Laís aqui de Jundiaí olha aí Laís que legal os fones de ouvido são fundamentais para ouvir as músicas binaurais sem eles o tratamento não dá certo tá? mas a gente pode mandar o seu tratamento direto para o seu celular e você vai ouvir essa música específica para você no fone de ouvido do seu celular no entanto nós recomendamos que você adquira um fone de ouvido específico para o tratamento que nós também temos aqui para fornecer ele é um fone sem fio com a música já dentro dele ou seja você basta ligar o fone e a música já vai começar a tocar o Carlos de Campinas me pergunta as batidas binaurais realmente funcionam? sim Carlos esta tecnologia foi comprovada e desenvolvida ao longo dos últimos 150 anos não é invenção minha tá? a ciência mostrou que seu uso regular aumenta a capacidade dos ouvintes para relaxar aliviar a ansiedade e reduzir o estresse mostrando resultados positivos quando utilizados para curar diariamente doenças como enxaquecas dores crônicas ansiedade alcoolismo e outros vícios e muitas outras doenças do homem moderno inclusive como o AVC que a gente falou hoje uma outra pergunta aqui é da Alexandra aqui de Santana São Paulo quanto tempo demora para eu perceber os resultados? olha Alexandra as músicas com batimentos pinaurais ativam um processo de resposta de frequência o cérebro precisa descansar em um novo estado cerebral zona de frequência portanto as alterações ocorrerão em poucos minutos após ouvir uma gravação ouvidas diariamente trará a receptividade habitual o que significa que com o treinamento contínuo o cérebro se moverá para o estado mais benéfico para uma circunstância específica por exemplo isso aí pessoal então agora vamos falar um pouquinho também do check-up né o teste de bioresonância magnética né tem bastante gente me perguntando sobre esse teste teste é um teste de saúde completo não invasivo não tira uma gota de sangue e no final você recebe um laudo completo sobre sua saúde física e até mesmo emocional todos podem fazer mulheres grávidas bebês e crianças que não consegue se expressar falar o que está sentindo somente pessoas com marca passo é que não podem desfrutar deste maravilhoso e rápido método de check-up se você fosse fazer um check-up desse no médico tradicional gastaria muito dinheiro muito tempo desfrute da ciência da bioresonância enquanto você segura o bastão de ressonância magnética o aparelho escaneia todo o seu corpo e transmite as informações para o computador onde as informações escolhidas são analisadas e transcritas em forma de um laudo você ainda ganha uma consulta comigo eu faço a leitura desse exame junto com você e aponto o que você precisa fazer de alterações principalmente no aspecto alimentar e emocional e se aparecer alguma coisa que precisa de cuidados médicos eu também te oriento a procurar um médico tá? você pode conhecer melhor esse exame visitando o meu site lá maestromarcelofagundes.com.br ou me liga não perca tempo em detectar agora possíveis deficiências falta de algo em seu organismo que no futuro podem provocar doenças lembra gente esse teste não vai dizer que você está com uma doença ele não é um diagnóstico médico ele é um teste de referência onde ele aponta que há problemas em seu organismo onde você vai poder aí tá fazendo devidas modificações para evitar a doença é na verdade um programa de saúde preventiva é o aparelho de saúde preventiva mais moderno que existe na atualidade se você preferir me manda um whatsapp que eu te mando aí o filme tá? no 11-99656-9137 quero aproveitar para convidar você que tem um pequeno negócio ou é terapeuta e sempre quis divulgar sua empresa ou serviços aqui na mundial e nunca conseguiu no meu programa semanal eu tenho a possibilidade de estar divulgando você e seus produtos com investimento bem baixo só nesse momento eu estou falando para mais ou menos 18 mil pessoas que gostariam muito de te conhecer também eu não vou fazer um comercial de você e sim um testemunhal falando do seu trabalho e indicando seus produtos ou serviços me liga e conte o que você faz e montamos uma estratégia para divulgação dos seus serviços aqui na mundial fm me liga no 11-99656-9137 chegamos aí ao final do nosso programa deste domingo dia 2 de maio de 2019 eu desejo a todos uma ótima semana fiquem todos com Deus lembrando né próximo final de semana eu estarei aqui em São Paulo dia 8 e 9 na Mercado Místico aqui no Clube Horns na Avenida Paulista é um passeio incrível você que gosta aí de terapias de conhecer coisas novas tem muita coisa muita atividade muita gente bacana muita gente bonita tem uma praça de alimentação bem legal e o melhor é de graça das 10 da manhã às 8 da noite nós estamos lá esperando você me procura lá até lá pessoal uma ótima semana a todos tchau 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 tchau